A chegada de 12 novos ônibus, conforme anunciado pelo prefeito Pedrinho Eliseu na última quinta-feira, possibilitou ao TCA normalizar o atendimento à população, reduzindo o tempo de espera dos usuários. Com a chegada de mais 12 veículos, a gente conseguiu atender toda a demanda de reforço que a gente estava deixando de ser feito. Um reforço para todas as regiões da cidade, mais as duas linhas de expresso. Os horários estão atualizados, é de meia e meia hora para a cidade inteira no horário de pico, de 20h20 para a zona leste o dia todo, mas os expressos de hora em hora no horário de pico.